7 DINOSSAUROS MARINHOS MAIS GRANDES DOS OCEANOS Número 7. Elasmossauro. Ele viveu no final do período Cretáceo, no que corresponde à atual América do Norte. Este réptil, como os outros plesiosauros, vivia em habitat marinho. O asmosauro tinha cerca de 14 metros de comprimento, dos quais a maioria correspondia ao pescoço muito comprido, que atingia cerca de 8 metros. O pescoço era composto de 70 vértebras e terminava em uma pequena cabeça de cerca de 60 centímetros. Número 6. Cronossauro. Além das tartarugas, os cronossauros não eram dinossauros, mas grandes répteis marinhos do grupo dos plesiosauros. Como os outros animais desse grupo, os cronossauros possuíam 4 barbatanas poderosas, com as quais se atiravam na presa como torpedos, agarrando-os com mandíbulas cheias de dentes afiados. Porque os maiores espécimas tinham 9 a 10 metros de comprimento, e os cronossauros viveram no início do período Cretáceo, cerca de 100 milhões de anos atrás. Número 5. Mosasaurio. É um gênero de lagartos marinhos, que viveu cerca de 90 milhões de anos atrás no Oceano Atlântico, tinha até 18 metros de comprimento e eram carnívoros, alimentando-se principalmente de peixes e moluscos de amonite. No caso dos dinossauros, eles estavam entre os maiores predadores marinhos do Cretáceo, e há teorias de que eles poderiam levar um estilo de vida anfíbio, passando a maior parte de seu tempo na água. Eles foram extintos no final do Cretáceo, junto com os dinossauros. Número 4. Leopleurodon. Com um peso estimado de 150 toneladas. Eles eram carnívoros, que viveram durante o período Mid-Jurássico. Sugerem que o Leopleurodon, ele era um nadador rápido e ágil, o que fez dele um predador marinho. Basicamente, alimentava-se de todos os tipos de presas. O modo de natação Leopleurodon, que consiste em 4 pés de pato, é propício para todos os plesiossauros. Número 3. Duncleosteos terreli. O Duncleosteos terreli, era um peixe placodermo pré-histórico que vivia no Devoniano, há mais de 360 milhões de anos. Cabeça e tórax cobertos com placas duras, semelhante a um escudo que atinge os 5 centímetros de espessura. O resto do corpo, cauda, não há fosses, sendo que nas reconstituições essa parte é baseada, nos outros placodermos, media em torno de 6 metros. Número 2. Pleossauro. Era uma espécie de tubarão gigante, que viveu entre 20 e 16 milhões de anos atrás, no período mioceno no Oceano Pacífico. Eles eram simplesmente assustadores. O tamanho desta criatura era entre 15 e 20 metros, com um peso que podia chegar a 50 toneladas. O megalodonte era 3 vezes maior que o tubarão branco atual. Os dentes chegavam a medir 17,5 centímetros. Os pleossauros fazem parte de um grupo de répteis, extintos que viveram nos oceanos na época dos dinossauros. Número 1. Megalodonte. Era uma espécie gigante de tubarão, que viveu entre 20 e 16 milhões de anos atrás, no período mioceno no Oceano Pacífico. Eles eram apenas assustadores. O tamanho desta criatura estava entre 15 e 20 metros, com um peso que poderia chegar a 50 toneladas. O megalodonte era 3 vezes maior que o atual tubarão branco. Os dentes mediram 17,5 centímetros. Os pleossauros fazem parte de um grupo de répteis extintos, que viviam nos oceanos na época dos dinossauros. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gosto. Subscrever o canal para ver mais vídeos. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gostamento. Se você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gostado do vídeo. Obrigado.